Já já a gente vai estar com o César Cury, desembagador do TJ do Rio de Janeiro. Já está conectando aqui. Cury, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, tudo tranquilo e você? Maravilha, tudo ótimo. Em casa, né? Em casa. Em casa, hein? Acabou um pouco de dias e vamos levando, né? Vamos tentando fazer esse irmão uma namorada, né? Você está me enxergando bem aí? Você está me vendo bem? Perfeito, perfeito. Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Tudo ótimo. Então, vamos posicionar aqui um pouco melhor para que eu fique um pouco mais na altura aí, para não ficar... Vale, 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 vale. Está bom? Está ótimo, sim. Perfeito. Maravilha. Pessoal, então, a nossa live de hoje é sobre solução de conflito nesses tempos de Covid-19, de pandemia. A gente vai falar muito sobre o ODR. César Cury, desembagador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um querido amigo, presidente também do Nupemec. E ele vai contar um pouquinho sobre o currículo todo dele. E a importância do trabalho que ele vem fazendo à frente de toda essa parte de digitalização, né, César? Da Justiça, do TJ do Rio. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho de você, do teu currículo e da tua função. Além, claro, de formos de desembagador, mas também à frente do Nupemec, por favor. Está ótimo. Bom, eu sou juiz, né, sou juiz de carreira, desembargador já há alguns anos. E comecei lá em... minha carreira pública lá em 1989. E vim aí caminhando como... na atividade de um juiz normal. Juiz do interior há muito tempo, depois do juiz da capital, enfim. Até chegar a desembargador. Como juiz, eu conheci em 2006, 2005, 2006, eu conheci a mediação. Eu era juiz do crime, eu fui juiz do crime durante muitos anos. Tive uma atuação muito intensa no Tribunal do Júri. Depois eu vi que aquilo ali não dava futuro, porque o júri é onde tudo termina, né? Não é onde tudo começa, você tem pouca coisa para fazer. O juiz não pode interferir naquela realidade social. E eu já era um juiz relativamente maduro e resolvi, então, ir para onde tudo começa, que era uma vara mais simples, uma vara criminal. E aí pude... bom, enfim. Conheci a mediação. A mediação ainda estava iniciando. A gente ainda não tinha os atos legislativos que depois conformaram o sistema de autocomposição. E ali eu conheci, fui me atualizando, me informando e tal. Quando eu cheguei no tribunal, mesmo antes de chegar no tribunal, eu já tinha sido convidado a ir para o Nupemec, que no Tribunal de Justiça é anterior à Resolução 125, de 2009. E eu fui para o Nupemec como membro. E logo depois, quando eu fui promovido a desembargador, eu fui vice-presidente e depois presidente. Desde então, eu estou no Nupemec já há muitos anos, presidindo lá. E quando eu fui para o Nupemec, coincidiu com o início desse movimento de aproximação da tecnologia para o mundo do direito. Começou no mundo do direito privado, alguns escritórios, começaram a desenvolver alguns mecanismos, algumas ferramentas ainda muito embrionárias, etc. Mas aquilo já me chamou a atenção. Eu já gostava de acompanhar a digitalização dos processos, como eu sou de uma época. É a rinda da máquina de escrever, então. Essa transição é particularmente interessante para a gente. E daí eu comecei a acompanhar, comecei a me interessar e vir um ponto de interseção entre os sistemas tecnológicos, digitais e a autocompositividade, numa nova percepção, numa nova compreensão do que seja a jurisdição. E a partir daí eu comecei a querer estudar isso e fui me aprofundar, enfim. Fui complementar os meus estudos nessa área, acabei fazendo um mestrado e estou aí, no final de um doutorado, fazendo justamente nesse setor. complementando o meu interesse em conhecer um pouco mais a fundo essa simbiose entre o mundo hipermoderno ou pós-moderno, tecnológico, digital, e o mundo tradicional, moderno e até pré-moderno, que é o nosso sistema que a gente conhece, o sistema jurídico, ainda mais o sistema jurídico brasileiro, que é extremamente conservador. E aí estou eu, estou por aqui. E agora a gente tem um terceiro mundo, que é esse mundo pós-pandemia, que a gente está tentando entender o que vai acontecer. E aí a primeira pergunta para você, quer dizer, é um momento em que a economia mundial foi desligada, tirada da tomada da economia e estão religando aos poucos. Em alguns países relativamente, a China já está um pouquinho mais avançada, o que sofreu? Isso. A gente trabalha em moral por tudo. Hoje o governador de São Paulo ouçou já uma retomada da economia. E a partir do dia 10 de maio, todo mundo vê como é que vai se comportar também aqui no Rio de Janeiro, que a gente mora. Verdade. Mas a questão é, vai haver uma nova realidade. A gente já está vivendo isso da noite para o dia. Não só a advocacia, mas também a magistradora. Teve que se readaptar com essa questão de... Com certeza. O TJ suspendeu os prazos depois do CNJ também, nacionalmente falado. É. Sobre tudo para reduzir esse fluxo de 40 mil pessoas que transitam no TJ do Rio diariamente, quer dizer, é um número enorme e que certamente colocaria em risco de forma absurda as pessoas em relação ao ano de 2019. A primeira pergunta que vem aí para você é a seguinte. A gente tem no Brasil talvez o maior backlog de processo do mundo, são cerca aí de 80 milhões, falam em 100 milhões, é não sei, A Índia, 1,7 bilhão de pessoas. Fala 1,4 oficialmente, mas é 1,7 extra oficialmente, eu acredito nesse número. Está na marca de 30 milhões, que, por exemplo, no Brasil a gente tem um número muito expressivo. E qual é o impacto que você, como magistrado, percebeu, assim que foi decretada a quarentena, o distanciamento social, a gente não vive um lockdown, propriamente dito, mas qual é o impacto que você verificou logo de cara, tanto para o jurisdicionado como para a magistratura também para a qual você faz parte? Olha, o Rio de Janeiro talvez tenha sido o primeiro tribunal a suspender os prazos, um dos pontos primeiros, e tomou uma medida radical suspendendo os prazos por 60 dias. Isso porque a gente, as informações que nos chegavam era de que o impacto seria muito forte nesse primeiro momento, o que acabou não se confirmando, a nossa curva, ela começou um pouco mais lenta, mas, de qualquer modo, a repercussão disso no Tribunal de Justiça, no primeiro momento, foi de uma estagnação absoluta. Os processos pararam, os servidores pararam de trabalhar, os magistrados pararam, e durante alguns dias nós também percebemos um decréscimo imediato no fluxo de petições, de novas ações, etc. Mas isso durou muito pouco tempo, poucos dias. No momento seguinte, no momento subsequente, o que a gente viu foi um movimento exatamente oposto, com o recrudescimento, um exponencial crescimento de novos pedidos, de novas ações, e de incidentes no curso de processos que haviam ficado paralisados, mas a realidade social não havia parado, os fatos que eram objetos dos litígios continuavam se desenrolando na sociedade. Então, isso resultou num acréscimo incrível de temas para nós debatermos, de casos, de conflitos dentro do processo, de processos novos. Principalmente, eu acabei fazendo até um plantão nesse meio tempo, nesses plantões emergenciais, eu acabei ficando 24 horas de plantão, e pude perceber uma incidência grande, tanto na área de família, quanto na área criminal, mas também na área empresarial, em razão da necessidade, da premissa das empresas poderem se readequar com agilidade à nova realidade que estava se apresentando. Estão sofrendo muito, né? Então, está aqui a crise econômica, né? Muitíssimo, muitíssimo. que o funcionário do TJ tem aumentado significativamente. Aumentou significativamente, e daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, que é uma iniciativa que a gente adota hoje, talvez você fale em primeira mão, a gente fale aqui em primeira mão, porque eu ainda não tinha divulgado isso, que é a instalação de um serviço novo, voltado apenas para as empresas em dificuldade ou já em recuperação. E a gente pode falar um pouquinho disso. Mas aí o impacto desses casos, já objeto de litígio, já objeto de processo e de outros que ainda não se transformaram em processo, acabou resultando em acúmulo de trabalho para o magistrado. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação rápida do trabalho comum para o trabalho à distância, do trabalho digital. A presidência teve que fazer um esforço enorme para poder atualizar a estrutura tecnológica do tribunal, que era pronta para uma espécie de trabalho e a gente mudou isso substancialmente. Então, se a gente tinha 10% de pessoal trabalhando à distância e, de repente, nós temos 90% de pessoal trabalhando à distância, toda essa infraestrutura de tecnologia teve que ser rapidamente atualizada, adaptada e isso foi feito em pouquíssimo tempo, um tempo recorde. Então, todos os assessores de... Hoje nós temos três ou quatro assessores com autorização para teletrabalho, para trabalho à distância, inclusive com acesso aos sistemas internos, com token, com login, etc., que antes era reservado apenas a um magistrado e a um secretário. Então, a gente ampliou isso e acabou dando mais agilidade, agilidade que a gente precisa para poder atuar com um pouco mais de celeridade. O aspecto, digamos assim, de maior ônus é porque o trabalho não para. O sistema acusa o tempo inteiro os novos casos que vão chegando na sua tela. Deixa eu abrir aqui a tela e mostrar para vocês, vocês vão ver que enquanto a gente está falando, os casos estão chegando e muitos dos casos são muito urgentes, a gente tem que responder, são questões empresariais, questões de família, questões tributárias e é um contexto muito especial e a gente entende que tem que responder o mais rápido possível. Então, eu penso, eu tiro aqui pela equipe que está comigo, meus assessores estão todos full time ligados nesse trabalho e a gente tem produzido bastante, certamente os demais magistrados também estão trabalhando nesse índice e é um trabalho incessante, é um trabalho incessante. A gente precisa entender esse fenômeno porque, eu não sei se você concorda comigo, mas acho que sim, isso vai provocar uma mudança de percepção e talvez a gente incorpore um novo modelo de trabalho, uma nova forma de trabalhar. Eu acho que já está incorporado, eu estava até conversando com um amigo meu de São Paulo hoje, isso é muito interessante, a gente fez até uma videoconferência para conversar com algumas pessoas, até contando que um amigo dele, um empresário, estava comprando três andares de um prédio comercial em São Paulo, um pouco antes de ser decretada a pandemia, enfim, e ele estava quase comprando esses três andares para acomodar a equipe da empresa dele, uma empresa grande. E o curioso é, assim que decretou a pandemia, ele teve que colocar todo mundo em home office, obviamente. Ele viu que a produtividade até aumentou, quer dizer, então não há necessidade de gastar milhões de reais, a gente vai até chegar a essa discussão para ter uma equipe trabalhando super bem, muito mais ativa, eu falo até que no meu escritório, a nossa produtividade aumentou todo mundo. Por quê? Eu não tenho que deslocar o escritório, o escritório passa a ser o que eu estou fazendo aqui, eu estou com o notebook aberto na minha frente, além do celular, então eu estou com o escritório na minha frente, com acesso a tudo, eu quero falar com alguém, eu pego o telefone, eu mando o whatsapp e vi. E não é diferente da magistratura, você tem acesso também a todos os acessores com uma facilidade muito grande, podendo despachar e falar sobre algum determinado caso, uma facilidade muito grande. Então o concorso totalmente, para mim é uma grande ruptura de mindset do que havia há 20 dias e do que vai ser aqui para frente. A grande mudança, talvez, é virada de chave um pouco traumática, mas eu acho que é no trauma que a coisa realmente muda. Talvez se fosse uma mudança lenta, talvez não fosse tão impactante. Eu estou de acordo com isso, eu acho exatamente isso, quer dizer, esse choque abalou as nossas estruturas, desmontou aquilo que a gente estava acostumado, tirou a gente da zona de conforto e a gente foi obrigado a adotar uma nova situação que não era uma opção. Então o trabalho à distância não era uma opção, principalmente pelo magistrado. E eu digo a você, assim, com pouca chance de erro, nós estamos nos adaptando rapidamente. A minha assessoria inclusive já me disse, olha, o trabalho aumentou muito a produtividade, a gente acabou com o deslocamento pessoal, físico, você não precisa se arrumar, se preparar, se deslocar que dá o trabalho e fazer o de volta. Então essa parte da logística de estrutura, a gente pode ter acesso à biblioteca, a livro básico, um bom equipamento, que te permite, porque nós temos acesso no tribunal, a gente tem um background no tribunal bastante interessante, que a gente amplia a nossa capacidade de pesquisa, porque nós temos pesquisadores que podem nos ajudar tanto com doutrina quanto com jurisprudência, então a gente consegue compartilhar essa rede, formar uma rede de produção de decisões, ampliando o nosso trabalho remotamente, e isso hoje é uma obrigação. E sendo uma obrigação e assessoria e eu mesmo tendo que usar, usamos e aprovamos, entendeu? Então a produtividade de fato cresceu muito, eu digo praticamente dobrou, claro que a gente está num período especial, mas ela praticamente dobrou e o que é absolutamente incrível numa estrutura já sobrecarregada, a gente ainda encontrar margem para um crescimento. Mas é isso que a tecnologia faz, Bruno, porque quando ela, tecnologia presente em todos os setores da atividade humana, na medicina, no transporte aéreo, no restaurante, enfim. A gente está vendo isso agora, com outros setores, telemedicina avançando muito, você vê também, não só os tribunais, as portas de justiça, mas você vê também, primeira sessão do Senado, sessão virtual, aquela que aprovou o decreto de calamidade, tendo um senador infectado pela Covid-19 que participou porque não estava grave. Então eu achei incrível isso. Estou indo na casa dele, está indo na gestão positiva, mas ele estava bem, podendo votar. E aí eu te falo, sem o custo de passagem aérea, porque senadores do Brasil inteiro com passagem aérea pagam pelo Senado Federal, portanto, pagam pelo Arábia, tentam se deslocar à Brasília, houve uma economia enorme para uma sessão que foi feita e muito mais produtiva. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, o universo jurídico, como a gente estava falando no início, ele é muito conservador. O juiz, o profissional do direito, eu costumo dizer que ele anda para frente com os olhos no retrovedor, porque ele julga o caso passado, ele analisa o caso passado, ele usa a legislação passada, os precedentes são necessariamente passados. Então, o profissional do direito está muito acostumado a olhar para trás. Poucos são os pragmáticos, os consequencialistas que conseguem olhar o impacto da sua ação lá na frente. Então, a gente não está acostumado com isso. Nós somos tradicionalistas por formação. E talvez por isso a tecnologia tenha chegado no mundo do direito por último, depois de ter passado por todos os outros setores, na engenharia, na arquitetura, na medicina, na geologia, na cosmologia, e agora finalmente ela chega no direito. E chega no direito pela via privada, ou seja, pelos advogados que começam a provocar. E quando ela alcança o tribunal, tem um backlog enorme como você colocou, ela, e isso chega junto com tecnologias mais recentes, com o Big Data e os componentes de inteligência artificial, e fala, poxa, cheguei num lugar que eu me sinto à vontade, porque eu vou lidar com dados, volume de dados, volume de dados não estruturados ou estruturados. Isso aqui, para mim, é um maná. Eu vou começar a fazer um trabalho aqui. E o direito, então, no início, um pouco refratário, principalmente os tribunais, porque são muito ciosos da informação do processo e por tradição também, mas se rendem a uma realidade que o juiz não consegue lidar. é o volume e a celeridade que a sociedade espera. Uma sociedade como a nossa, acostumada com a imediatidade da tecnologia, não consegue imaginar que um processo dure 4, 5, 6, 10 anos. E uma sociedade que tem a demanda, que tem uma cultura também de demandar no judiciário. Até por isso, o backlog seja grande, porque talvez é uma sociedade que demanda muito. A justiça no Brasil, ele é muito garantido. Então, isso é um ponto muito objetivo. O nosso acesso à justiça, até para quem não tem recurso, ele é muito oportunizado. Então, talvez por isso a gente tem um grande volume de processo também. Tem que avaliar também os dois lados. Esse, sem dúvida, é um dos principais fatores. Isso mostra para a gente que a gente, além de ter essa cultura, encontra um ambiente social com campo fértil para ir direto para o judiciário, porque os nossos filtros sociais antecedentes, como as agências reguladoras, as entidades de solução ou de suas horas, de conflitos, e a própria atuação das empresas, que ainda não estavam voltadas, não estavam preocupadas com esse pós-venda de serviço de produto, fazia com que a sociedade em geral, todos nós, nos dirigíssemos direto para o judiciário. Sabia que se pegasse o telefone ou não tinha um sistema, enfim, não ia conseguir resolver os problemas. Isso acaba formando uma cultura na sociedade e aí até as relações interpessoais simples com o vizinho, com o comerciante da esquina, acabam virando letivo. Isso começa a mudar na minha percepção, e eu tenho ouvido isso de outras pessoas, a partir de dois fatores extremos. Primeiro, uma incapacidade operacional da justiça de atender a tempo e a hora com qualidade o que a sociedade espera. Nós estamos numa sociedade pós-industrial, iniciando uma sociedade pós-industrial, com uma justiça pré-moderna, tradicional. Então, são extremos que não se combinam. E o segundo fator que ingressa justamente para poder mudar esse contexto é a tecnologia, dizendo para as duas partes, olha, eu consigo ajudar vocês, eu consigo resolver os problemas do tribunal de produtividade, de segurança, de estabilidade, de celeridade, e consigo, assim, atender os anseios da sociedade, que daqui a pouco não precisa mais ir ao tribunal, porque eu vou ser capaz de oferecer isso mesmo fora do judiciário. Então, ela faz essa junção, a tecnologia é o pivô, ela está no centro disso, ela permeia o nosso ordenamento jurídico, a nossa esfera pública, a nossa sociedade, constituindo um ambiente, ainda que virtual, em que as pessoas podem ter respostas, podem ter vez e voz e podem ter respostas às suas reivindicações, o que, no meu modo de entender, é extraordinariamente bom para todo mundo. É super positivo e você vê que é engraçado, é muito mais uma mudança de cultura do que realmente você ter ferramentas à disposição. A gente pode até pegar a condição com a gente agora, da noite para o dia, vamos lá, a nossa quarentena aqui no estado do Rio começou dia 16 de março, se não me engano, foi uma segunda-feira, ou próximo disso, e todo mundo agora tem que ficar em casa, é o recomendado ficar em casa, quem pode, aquela história toda, mas tem que trabalhar de casa, não dá para ir ao escritório, quem é magistrado não dá para ir ao gabinete, o tribunal está fechado, é uma realidade que você tem que se adaptar. Ninguém desenvolveu um sistema da noite para o dia, a gente pegou as ferramentas que já tinham. Então, quem tem videoconferência pelo Zoom, eu assisti também a sessão do Supremo na semana passada que foi transmitida pelo YouTube, como já era também pela TV Justiça, mas enfim. Então, você vai vendo que os tribunais só utilizando ferramentas já existentes, que talvez até já tinham internamente, só adaptaram para um uso mais contínuo, assim como o advogado também, a gente sempre usou o Zoom no escritório, só que eu passei a usar o Zoom cinco vezes por dia, ao invés de uma vez a cada dois dias, talvez. Então, toda reunião compreendente, toda reunião interna é só pelo Zoom, como pode ser por qualquer outro sistema. Então, isso é muito engraçado, porque na verdade é mais uma questão de cultura, o inovar, não é necessariamente só você pegar uma tecnologia nova, vai ser até pegar o que já tem existente, mas mudar a tua cabeça. Então, isso é muito importante. Então, super concordo com o que você falou, a tecnologia já está aí, a gente tem só que realmente fazer essa ligação. Exatamente, exatamente isso. E como a gente ainda não tinha tido tempo pela sobrecarga da nossa rotina para parar e olhar a tecnologia e entender o que ela é capaz de fazer, a gente acabava não ligando para isso. mesmo as legal techs, as law techs e os cursos e as escolas todas dizendo, olha, tem coisa boa por aí. A gente não estava dando essa atenção devida, até por comodidade ou por falta de curiosidade. Muito embora a gente use a tecnologia para outras atividades do dia a dia, mas são atividades sem sequenciamento necessário, ou seja, você entra ali, pode pedir uma refeição, pode pedir um táxi ou pode ir para a rede social. Você não tem esse compromisso, é uma atividade diletante. Quando a sua vida, o seu trabalho, o seu rendimento depende da tecnologia, você fala, peraí, eu preciso entender como é que essa coisa funciona. Qual é o melhor aplicativo? Como é que eu posso usar? Como é que eu posso ter isso aqui à minha disposição da melhor forma? Como é que eu monto uma estrutura em que eu possa trabalhar com segurança? E aí, isso, uma coisa vai levando a outra e a gente vai entendendo que a tecnologia faz parte do universo jurídico. Se faz parte do universo jurídico para a minha geração, que é uma geração um pouco mais antiga, já com mais de 30 anos de serviço público, eu digo que a juventude que está agora, que está chegando agora no ambiente de trabalho, já vem com esse DNA. Então, ela já vem com o DNA da tecnologia, ela já nasce tecnológica. Já é uma coisa comum. E ela não, talvez, não conseguisse dispensar a tecnologia. Meus filhos falam, olha, eu vivo sem muita coisa, mas sem tecnologia fica difícil, porque estão tendo aula agora ou na faculdade ou no colégio, estão tendo aula à distância e lidam com isso com muita naturalidade. Eu tive uma dificuldade, um outro teve que me ajudar aqui em alguma coisa e olha que eu gosto de lidar com isso, mas eu não tenho a destreza e não tenho a familiaridade do uso cotidiano. Então, meus filhos acabaram me ajudando e até a coisa funcionar. Então, eu acho que para essa nova juventude, para aquela pessoa que deseja ingressar numa advocacia, ingressar num serviço público no judiciário ou em outra atividade, a tecnologia passa a ser uma ferramenta indispensável, ela se torna uma ferramenta indispensável a partir de agora, o que vai exigir, por outro lado, uma formação um pouco mais ampla para incluir essas inovações dessas habilidades e dessas inovações que se sucedem muito rapidamente. Não é, Bruno? Assim, são novidades que se sucedem não apenas em termos de variedade de aplicações, mas da própria tecnologia em si. Até pouco tempo a gente não sabia o que era Big Data e inteligência artificial era uma coisa muito longe, de filme. E hoje é uma foto a bolada. Eu comi bem isso quando o judiciário começou com o processo eletrônico, que não tem tanto tempo assim, você vai parar para pensar, né? E eu pensando, eu lembro da minha época de estagiário que eu tirava andamento de processo naquela sania que é do lado do projeto que tinha aquelas impressões matriciadas e tirava uns rolinhos de andamento e levava para o escritório para depois ter que ler aquilo tudo com 400 andamentos e era uma loucura. Eu tirava dois dias só para fazer aquilo. É um trabalho puramente mecânico, intelectual zero. Mecânico. E uma perda de tempo gigantesca, mas a gente só percebe isso hoje, né? Naquela época era necessário. Não tinha ninguém que fazer isso e cabia o estagiário que fazia, não tem jeito. Mas hoje em dia isso tem uma perda de tempo, né? Então, desde aquela época, passando para o processo eletrônico, que já foi um avanço absurdo, né? Teve ali um tempo de maturação, de desenvolvimento, de adaptação para a minha advocacia, né? A dificuldade de pessoal publicamente para a magistratura também não foi diferente, é uma novidade para todo mundo, lógico. Mas assim, e agora é o que você falou, inteligência artificial. A gente vê aí já sistemas que já elaboram petição, já falam, né? Em juízes, robôs, há uma série de discussões nesse sentido. As cortes online também que a gente vai ainda endereçar isso, né? A análise de você. Como é que você define hoje a prestação judicial, né? O que o Poder Judiciário é um serviço ou é um local? O Ethan Sonsky fala sobre isso, o Pauline Bloulos que fala também. Enfim, então tem essa discussão, né? É, essa é uma discussão no momento, quer dizer, quando a tecnologia chega no Judiciário de uma forma muito abrupta. A gente tem muito pouco tempo em que a gente pode, de fato, discutir tecnologia aplicada ao direito e tecnologia aplicada ao Judiciário. Judiciário lá do censo, né? Dos dois lados do balcão, tanto de um lado o juiz lá de dentro, quanto promotor, defensor, advogado e principalmente os advogados. E a sociedade em geral. então a tecnologia chegou há muito pouco tempo e chegou com muita força. Ou seja, tinha muita coisa reprimida que era aplicável ao direito e que não estava sendo aplicado. Então, o que a gente, o que a gente, imediato a gente faz é a compilação de dados. Se a gente consegue compilar os dados, consegue minerar esses dados, associar, identificar padrões e gerar resultados preditivos, isso já é um avanço assim, enorme, enorme. Agora, a tecnologia não para por aí. Com inteligência artificial, com inteligência artificial mais sofisticada, como as redes neurais, etc., a gente consegue chegar na linguagem natural, a gente consegue fazer leitura de petições, leitura de decisões, identificação de padrões semânticos e com resultados com maior acurácia e com maior abrangência de temas e com maior acurácia ao mesmo tempo e com uma saliaridade que o homem não vai conseguir alcançar. Então, isso também, isso leva a uma questão imediatamente subsequente, que são os robôs ou os sistemas assistentes dos profissionais do direito, principalmente dos juízes. Então, os robôs assistentes, os sistemas assistentes são aqueles que dizem para o juiz, olha, essa questão, se trata disso aqui, essa decisão já foi dada em outro lugar, sua presidversão por jurisprudência é essa, etc. Isso vem tudo em parâmetros para uma tomada de decisão humana. Então, isso até aí, a gente vai bem, é uma ferramenta muito boa. O passo seguinte é a própria, não mais a assistência, mas a substituição dos juízes. E aí, a gente entra numa outra discussão, num outro nível de discussão. Queria muito ouvir essa opinião sobre isso. É, a gente entra num novo nível de discussão porque há uma verticalidade nessa questão. Ela vai desde uma prática concreta, material, numa subida até chegar num ponto de uma filosofia que a gente vai ter que discutir. Quer dizer, quando eu substituo o julgador por um sistema, existe um volume enorme de questões em torno disso, tanto filosóficas quanto teóricas, quanto dogmáticas e sociológicas que a gente precisa abordar. Bom, quando o sistema digital substitui o juízo, imediatamente nós temos que reivindicar desse sistema a legitimidade. Ou, nós precisamos entender que nós passamos para um outro paradigma, saímos da democracia e entramos na tecnodemocracia. Então, aqueles valores, todo aquele subsídio filosófico da tradição que nos acompanha há mais de 2.500 anos, construído desde Sócrates, desde Platão e Aristóteles, e que vem sendo sedimentado aos poucos, até para a construção desse prédio que a gente chama direito e justiça e lei, isso tudo, toda essa tradição de 2.500 anos muda, ela muda completamente, ela se torna uma outra coisa, porque nós vamos reivindicar do sistema algo que ele talvez não consiga entregar, pelo menos da forma como a gente estava acostumado, que é a legitimação. A legitimação democrática, a legitimação pela participação, a legitimação pela prestação de contas, a legitimação pela transparência, isso o sistema não dá. E por vários fatores. Primeiro fator principal, nós não assistimos a concepção, não assistimos ao desenho, à montagem e à execução e após a execução do sistema informático. Nós não assistimos isso, isso não está a nossos olhos. Portanto, nós não temos elementos para uma crítica sobre esses sistemas. O segundo aspecto é que esses sistemas são notadamente privados. São sistemas desenvolvidos em ambiente privado para atender aos interesses privados. E por que aos interesses privados? Porque o sistema de justiça hoje tem muito pouca discussão das relações intersubjetivas típicas entre duas pessoas. hoje as relações que estão na justiça ou se relações comerciais e negociais das pessoas com prestadores de serviço ou com o poder público. O que está por trás dessas relações é sempre uma dinâmica de um modelo de desenvolvimento socioeconômico baseado, liberal, baseado no capitalismo, absolutamente legítimo e validado por todos nós. mas por trás disso há um interesse privado, um interesse particular da empresa que pretende remover do custo da sua operação o custo com o judiciário. E esses sistemas inteligentes reduzem substancialmente esse custo, ampliam a celeridade e melhoram a performance da empresa. Então, por trás da concepção do desenho da operação de um sistema de uma LegalTech ou do Malotec, existe um enviesamento político. Esse talvez seja o primeiro enviesamento de natureza política que é conforme a um modelo de desenvolvimento socioeconômico baseado, liberal, baseado no capitalismo de mercado de massa. Então, esses são dois questionamentos importantes que eu digo que tem um fundo filosófico para a gente compreender porque é um tal negócio, é como, mal comparando, é como o que nós estamos fazendo com a Covid atualmente. Nós estamos autorizados a liberar o distanciamento social, isolamento, podemos voltar para a rua, a gente não sabe quais são as consequências porque nós não conhecemos a dinâmica do vírus. Exatamente. Nós não sabemos se tem reinfecção, não sabemos se tem mutação, não sabemos se temos remédios eficazes, não sabemos nem mesmo qual é a predileção desse vírus, quais são as faixas de risco. Enfim, o fato é que essa liberação é puramente por uma questão econômica, que é também um impacto absurdo a milhões de desempregados e não tem como negar isso, mas é realmente um lugar complexo. E você fica com aquela dúvida, libera ou não libera, quer dizer, aquela dúvida que está todo mundo até, houve uma série de críticas nesse sentido, que se salva, salva a vida ou salva a economia, mas aí se você salvar a economia não salva a vida, enfim, é uma confusão. É um dilema. E eu acho que esse dilema, guardadas as proporções, a gente vive também com a tecnologia, porque a gente não sabe o pós-tecnologia, porque a gente não viveu isso. Por exemplo, as soluções consensuais obtidas em sistemas automatizados, preditivos, são fonte do direito? Ou seja, se eu tenho uma repetição numa plataforma privada, no e-bay, no mercado livre, sob determinado tipo de reclamação, eu posso reivindicar nos tribunais que essa empresa ou outras empresas observem esse padrão? ou ela está autorizada a tratar de modo distinto na mesma questão dois ou mais clientes? Há um direito subjetivo. Isso é uma fonte normativa? Isso está em aberto. Ninguém sabe. Ninguém sabe dizer. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, já que você está falando um pouco dessa parte da conciliação dentro de plataformas de empresas, emissão no mercado livre, por exemplo, e nós temos também legal techs que oferecem a mediação online. E a gente já entra num outro campo da nossa discussão hoje que é de ODR, Online Dispute Resolution que vem, é uma forma mais avançada que vem do ADR, que é o Alternative Dispute Resolution que são as resoluções alternativas de conflito, mas aí com o implemento da tecnologia. Então, César Cury que é um dos maiores especialistas do Brasil nesse tema e a gente vai falar um pouquinho também do que o PMEC está fazendo, mas eu já te lanço uma pergunta, César, até provocadora porque é um tema muito interessante. Essas legal techs que oferecem a mediação online, enfim, como é que você enxerga isso? São entidades privadas que prestam um serviço em que o consumidor, vamos falar aqui de uma relação de consumo, uma relação mais simples, o consumidor com uma empresa eles se encontram ali e tentam chegar no acordo. Então, a plataforma serve para isso, para juntar as duas pontas para chegar ali numa composição. Como é que você vê o papel das bibliotecas nessa questão de resolução de conflito na forma privada, para depois a gente passar para a forma pública? Não, eu vejo isso primeiro, é inexorável, isso é irreversível. Não tem caminho, não tem volta, a gente precisa acompanhar e acho bom, eu acho bom. Eu sou absolutamente, eu não sou nem determinista, ou seja, eu não acho que a tecnologia vai dominar o homem e nem sou tecnofórico. que o robô vai roubar o robô de um advogado, todo lugar que eu venho esquece isso, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Eu sou mais de acompanhar o processo e poder interferir nele em benefício da sociedade. O que está acontecendo? Eu não vou jogar fora 100 anos de construção de tecnologia digital dizendo assim, não, isso é perigoso para a humanidade. Bom, perigoso é o que a gente vai fazer dela, né? Então, eu preciso entender esse fenômeno. Então, as Legal Techs, as Law Techs, elas vêm para ficar e elas vão se disseminar e vão se apropriar daquilo que hoje está no Judiciário. Isso eu não tenho a menor dúvida e concordo com isso. Porque muito do que está no Judiciário, que deveria estar no Judiciário até recentemente, hoje não precisa mais. Sociedade brasileira é uma sociedade que amadurece muito rapidamente, que se responsabiliza pelos próprios atos muito rapidamente, que aprendeu a reivindicar muito rapidamente, ver que, depois de 30 anos de administração militar, que a gente recupera uma democracia plena, já tivemos dois presidentes afastados, três presidentes afastados, tivemos os presidentes presos, enfim, todo o contexto político-social que você sabe tão bem melhor do que eu. Então, de modo que a sociedade é uma sociedade que amadurece muito rápido, tem uma rede extremamente pensante. E por hora que as instituições funcionam, né? as instituições são sólidas, mas a vista do momento atual que a gente vive, de modo que quando as low-techs, as legal-techs chegam, elas chegam para ficar, elas vêm bem estruturadas. Agora, tem questões, tem questões, a gente precisa discutir, além desses aspectos filosóficos, e o tema que eu gosto, que eu tenho gostado muito de estudar, que, enfim, estou encantado com isso, que é da filosofia da tecnologia, que é algo que me chama a atenção, que é a junção de dois conceitos absolutamente opostos no tempo e na essência. Como é que a gente consegue juntar no objeto de estudo a filosofia tradicional lá numa ponta de 2.500 anos e a tecnologia que hoje não se conhece ao futuro. Então, isso é absolutamente encantador, é uma oportunidade, eu sou grato por ter a oportunidade de estudar isso um pouco mais a fundo. Enfim, as bibliotecas e esglotecas elas chegam para ficar, vão ocupar esse largo espaço, mas largerem o espaço que existe na esfera pública de modo a absorver as reivindicações da sociedade e a conformar novas formas, novos padrões de comportamento. Por que eu estou dizendo? Porque, até hoje, se a gente tem um conflito qualquer, uma controvérsia, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o advogado. E não vem outra. É o advogado e o juiz é sentença. Ponto. Daqui a pouquinho, essa imagem não vai aparecer. o advogado vai ser uma pessoa por trás de um sistema. No meu modo de entender, muito do que vai hoje direto para a justiça vai passar direto para o Magrotec, para o Magrotec, diretamente pelo cidadão, sem intermediação do advogado, sem intermediação necessária de um advogado. Isso muda completamente a atividade da advocacia como a advocacia vem se desenvolvendo há todos nos últimos 100 anos. Portanto, o advogado tem que encontrar esse local, esse novo local. E esse advogado é um advogado hiper sofisticado. Eu digo sofisticado por quê? Porque ele sai do trabalho mecânico e entra para um trabalho puramente intelectual. Exato. E esse trabalho muito intelectual é um trabalho que vai desde a consultoria, da assessoria, o sujeito quer fazer uma reivindicação, ele vê, mas quer um aporte bom de um profissional especializado, até a outra ponta, que é quando o advogado vai lidar com a questão que vai fazer toda a diferença no resultado final de um caso. Então, ele vai lá para um tribunal superior e vai dizer resolver aquele 0,5% que vai ficar ali para a decisão impromada que são os grandes que a gente tem. Isso é perfeito, Zé. Desculpa, eu estava conversando semana passada com uma professora de Harvard, a Heidi Gardner, e ela falou exatamente isso com relação a como é que ela enxerga o futuro da advocacia, o futuro do direito, enfim. Ela falou exatamente isso, serão serviços cada vez mais especializados. Então, o advogado não vai ser mais aquele, vamos chamar de clínico geral, mas sem falar mal dos clínicos gerais que são da atividade médica, mas o advogado clínico geral que a gente tem esse jargão, isso realmente vai acabar. Então, o advogado tem que realmente se especializar cada vez mais, ele chama de narrowing the service, então é um serviço muito mais especializado e não só a área do advogado, não só a área de prática, mas também o que fazer dentro dessa área de prática, que é o que você está falando. Então, não é só eu só vou me especializar em direito de trabalho, ou então dentro de uma área, dentro do direito de trabalho. Eu sou especialista em acordo com o coletivo de trabalho, só faço isso, por exemplo. Não é minha área, mas eu estou aqui chutando. Mas, além disso, onde que eu vou atuar? Então, assim, eu só vou me dedicar aos tribunais superiores, enfim. É exatamente isso, é você afunilar o serviço jurídico, está cada vez mais sendo afunilado. É claro que há uma resistência e não tem jeito, e vai haver resistência, mas eu acho que essa mudança de cultura, quanto antes, melhor. Em relação à tecnologia, especificamente, como eu concordo 100% com você, eu até mil por cento, é um caminho sem volta. Ou você se adapta, então tem que ser resiliente e reformular, como diz a Alci, o meu advogado, para se reformular, você tem que reformular o teu mindset, você tem que mudar a tua forma de enxergar como você pratica a tua profissão, mas o quanto antes. Então, eu tenho brincado muito que essa quarentena, ninguém está de férias e o trabalho até aumentou. Eu não digo nem assim em relação a ter mais ou menos clientes, mas a produtividade acabou aumentando. Com certeza. Então, ninguém está aqui de férias, mas é o momento da gente também fazer uma reflexão, eu digo isso pela parte da advocacia, mas o mais tranquilo não é diferente, do que vem pela frente. Mas não é pensar quando acabar a pandemia. Se a gente não pensar agora, a gente não consegue executar daqui a dois meses, daqui a um ano, ou sei o ano. Então, o momento de reformular é agora. Perfeito, não tenho dúvida. O momento é exatamente agora, mas estamos vivendo isso, realmente, estamos vivendo isso agora. Eu concordo com você, acho que os profissionais do direito vão viver um fenômeno novo. Eu acho que o generalista vai ter um lugar muito pequeno no nosso sistema, periférico mesmo. Acho que nós tendemos, neste momento, a uma hiperespecialização, porém, com uma transdisciplinariedade, ou seja, o sujeito é hiperespecializado, mas ele está conectado com o que acontece no mundo inteiro. Embora ele conheça um ponto do direito, ele tem uma visão panorâmica que lhe permite identificar esse ponto com mais propriedade do que qualquer outro. esse é um fenômeno novo, que até então a gente tinha ou especialista ou generalista, mas hoje nós temos, a gente pode, com as fontes de informação que a gente tem, algumas são confiáveis, mas elas todas são muito acessíveis, é quase inevitável o sujeito ter a informação. e o especialista em qualquer setor ele identifica a qualidade da informação e sabe aproveitar aquela informação na sua especialidade. Então, ele tem os bancos de dados, o Google, por exemplo, ou ele tem as revistas especializadas de várias matérias e ele sabe absorver uma informação de engenharia na sua rotina de direito do trabalho. Ele sabe uma questão de medicina, ele consegue extrair dali um conceito que vale para o seu dia a dia. Portanto, nós temos um fenômeno novo que é a hiperespecialização numa transdisciplinariedade que é algo que a gente vai ter que se acostumar. Eu estava, ou ainda hoje estava conversando. O advogado multidisciplinar hoje, ele realmente larga na frente. Não é só o advogado saber o direito, ele tem que saber, além das hard skills que a gente chama de só aquelas disciplinas que aprende na graduação ou na pós, mas também aprender as soft skills, técnicas de negociação, de liderança, de personal training. Mas o que é isso? Mas olha aí, noções de economia, noções de mercado é muito complexo. O mundo de hoje, mas a tecnologia de novo ajuda muito nisso porque ela te permite, como você disse, você abre o Google, você tem acesso a um caminhão de informação para te municiar. Isso. Mas se você não tinha, até pouco tempo atrás, uma quantidade de informação de qualidade e checar a fonte é muito importante, foi o que você disse no início. Não adianta também você pegar fontes duvidosas e aplicar, botar uma petição ou fazer o parecer ou até prestar uma consultoria numa reunião. Mas assim, a tecnologia é muito importante e, de novo, um advogado que não tiver essa capacidade de ampliar o seu ramo de atuação não em serviço, mas em técnica, ele realmente vai ficar para trás em relações que vão fazer isso. É, eu concordo absolutamente contigo e acho até que principalmente para o advogado, acho que os profissionais do direito, mas o advogado em especial vai ser uma figura chave, ele vai ser um pivô nessa nova ordem, um bom advogado que detém essas soft skills que ele consegue interagir com os outros ramos do conhecimento. O advogado, ele tende a ser um advogado estrategista, mas não um advogado estrategista voltado para o litígio puro e simples. É o estrategista que busca pragmaticamente o melhor resultado e o melhor resultado é o resultado ótimo, é o resultado com menor custo, com menor tempo e com melhor proveito. Perfeito. E isso não mais uma visão individualista, porque ele sabe que nós estamos numa relação interconectados e não adianta a gente brigar com o fornecedor ou com o concorrente hoje, porque amanhã nós vamos depender dele. Então, a construção, a identificação de pontos de contato para sobre ele construir consensos, ainda que num ambiente de absoluta concorrência, de divergência, essa é a habilidade nobre do advogado. Então, o advogado vai incorporar no seu repertório, ele que foi 100% litigioso, ele passa a incorporar novas ferramentas no seu portfólio. Litigioso e presencial, né? Litigioso e presencial, falou bem. Ele hoje começa a incorporar no seu repertório de ferramentas algumas que são utilizadas já há mais tempo por outros técnicos, os gestores de empresas, os grandes negociadores privados e públicos, interinstitucionais, interestados, enfim. essa habilidade passa a fazer, chega ao direito e passa a fazer parte do mundo do advogado e não apenas dos grandes negociadores de países ou de grandes empresas, etc. E o litígio que dominava 100% da atuação do advogado vai se reduzir a 1%, porque o grande desafio vai passar a ser o seguinte, aonde está o ponto de contato, aonde está o interesse e como nós podemos fazer para construir uma posição melhor para nós dois. Ainda que eu tenha que fazer concessões aqui e ali, porque eu sei que lá na frente vai ser exatamente o oposto e a concessão vai me favorecer. Então, essa nova habilidade, principalmente do advogado, não é exclusivamente do advogado, é do advogado aplicado em todas as outras áreas, porque quem vai procurar o advogado não é outro advogado, quem vai procurar o advogado é o engenheiro, é o médico, é o empresário, são outros profissionais, são outros técnicos que vão precisar dessa ferramenta que o advogado detém. E o advogado detém junto com as hard skills, que é o conhecimento do ordenamento jurídico, com a formação básica sólida, mas essas ferramentas sofisticadas que vão permitir justamente você chegar para o cliente numa assessoria, numa consultoria, dizer o seguinte, olha, a gente precisa tratar isso estrategicamente, qual é o seu interesse real, quais são as suas opções, quais são os caminhos viáveis e ótimos, com menor custo, melhor proveito, com maior perspectiva de perenidade dessa nova relação. Esse é o desenho. Chama-se desenho de sistemas não é a dor. Entender também a dor do cliente na origem, como você falou, eu vou atender um engenheiro, não é eu tenho que entender de engenharia, mas eu tenho que entender um pouco do negócio que eu estou atendendo. Então, talvez a hiperespecialização, como você disse, vai muito por esse caminho. Eu só atendo um determinado setor para uma determinada área específica, cada vez mais especializado. E aí você abre um leque de oportunidades muito grande, porque cada um pode especializar em uma área específica, quer dizer, a concorrência é bem flexibilizada, porque não faz aquela área, eu faço tudo. É uma loucura, quem faz tudo acaba não fazendo nada direito, é uma confusão de coisas. Não dá para você ser generalista, como você disse. Então, até a Júlia Naval está falando aqui, a importância das técnicas de negociação e conciliação. E de fato é isso, então, saber negociar é cada vez mais importante. A gente está vendo isso agora, exatamente, há uma discussão muito grande, até em relação aos advogados, de clientes renegociando o contrato, até que a gente também está renegociando o contrato, contratos que a gente também tem, então é uma grande renegociação de contratos geral de todo mundo nesse momento de crise, que é um efeito dominó, quem não recebe lá de cima vai descendo o prejuízo. Então, isso acaba chegando. Exatamente, se eu ia te falar exatamente isso agora, eu recebi, coordenando o núcleo de mediação do tribunal, a gente tem um centro de inteligência que a gente consegue mais ou menos coordenar ações de vários setores. Então, eu recebi, eu tenho recebido reivindicações de advogados, já com muito preocupados, com o impacto nas empresas desse período de recessão grave que nós devemos enfrentar daqui para o diante. E isso justificou uma formação de um grupo de trabalho, que a gente desenvolveu ao longo desta semana, e a edição de um ato, que eu acabei de apresentar, apresentei hoje, a minuta de um ato, instituindo um centro de solução de conflitos empresariais pré-processuais. É essa iniciativa nova, a gente está pretendendo instituir isso aqui no Rio de Janeiro, em caráter pioneiro, que é um centro de tratamento de conflitos recuperacionais pré-processuais judiciários, ou seja, é uma tentativa de solução de conflitos preventivos, pré-recuperação, ou seja, a empresa não precisa fazer um pedido de recuperação judicial, a gente consegue, através de ferramentas processuais, como negócios jurídicos, convenções e calendarização, esse foi o caso, conformar uma situação provisória, pactuando acordos setoriais com credores, com classes diferentes de credores, com fornecedores, com clientes, com empregados, com dirigentes, de modo a suportar esse período de dificuldade maior, até que impedir que a empresa em dificuldade tenha que entrar com pedido de recuperação judicial, e, se for o caso, a gente ainda disponibiliza um serviço de recuperação extrajudicial judiciário. Que bacana. Então, são três serviços oferecidos. Então, o primeiro seria, então, uma mediação preventiva para evitar que a empresa entre em dificuldade, ela vê que ela não está bem, ela teve uma interrupção na sua cadeia de fornecedores, uma interrupção na sua cadeia de vendas, ela teve uma operação diminuída em 70%, então, ela precisa reequalizar a locação das suas lojas, ela precisa negociar o salário dos seus dirigentes, dos seus colaboradores, ela precisa repactuar prazo com os seus fornecedores. Certo, como é que ela faz isso? Ela tem 100 fornecedores, um supermercado, como é que ela faz isso? Em que ambiente? Com que legalidade? Com que validade? Qual é o órgão legitimado pra isso hoje na sociedade brasileira? Só o pedido de recuperação judicial. E o pedido de recuperação judicial onera a empresa, toda a cadeia. Se isso é em bloco, se todas as empresas em dificuldade forem recorrer à recuperação judicial, o país estagna de vez. Empresas que hoje estão faturando zero, você tem alguns setores, o turismo, por exemplo, é uma área que eu atuo muito, faturamento é zero. ao custo, só ao custo. Só ao custo. Portanto, essa primeira etapa é um ambiente de negociação judiciário, porém extra-processual, sem processo. E a gente consegue fazer uma convenção pré-processual de modo a suportar diferindo no tempo, suportar esse período de dificuldade, congelando a situação do jeito que for melhor para todos os atores envolvidos. Porque se a empresa hoje apresenta impedir a recuperação judicial, com os prazos suspensos, ela fica no mínimo jurídico e econômico. Porque o processo não vai prosseguir e ela não vai conseguir entrar num procedimento de recuperação e vai contaminar toda a sua cadeia. Se ela não perde a recuperação e não faz nada, ela vê a sua dificuldade aumentar. E quando for pedir a recuperação, já é falência. Então, o que nós estamos oferecendo, nos antecipando, oferecendo um serviço de negociação preventiva para evitar a recuperação. E para as empresas já em processo de recuperação que estão passando por dificuldade, uma negociação neste ambiente também com impactos com negócios dos processuais no processo recuperacional. Tem previsão de anúncio dessa plataforma, dessa iniciativa? Tudo isso vai ser online, uma plataforma nossa que a gente usa aqui. Não, eu encaminho hoje para a presidência, espero que seja aprovado, espero que entre logo em vigor, porque nós estamos absolutamente prontos, o sistema está pronto e adaptado, nós temos mediadores para fazer o papel de aproximação, de convidar os credores, etc. Temos o aval do grupo de advogados que participou e contribuiu ativamente do Ministério Público, enfim, então a BEP que participou ativamente com a redação mais democrática inclusive que faz múltiplas mãos para a edição do S.A. E eu estou aguardando então que a presidência que libera e faça os ajustes que tem que fazer e esse foi o caso de aprovar para iniciar imediatamente esse novo serviço. Excelente, excelente. O Curio, eu queria te pedir desculpa de te interromper, a gente está com um minuto só para o Instagram derrubar a nossa live. Então a hora passou voando porque o assunto e o convidado são excelentes. Então quando é assim a hora passa a gente nem percebe. Eu queria muito te agradecer já para o finalzinho dessa nossa live já te convido para uma próxima lógico que o assunto tirou se esgota em uma hora muito pelo contrário. Então eu tinha muitas perguntas para te fazer ainda não consegui então eu já vou deixar guardado para a próxima nossa próxima live. Vai ser um prazer então eu queria muito te agradecer agradecer a sua disponibilidade eu te agradeço parabenizar para o teu trabalho sempre fantástico eu sou um grande fã teu e enfim e é isso conta com a gente a gente está aí à disposição. Obrigado a você obrigado Aniló para os meus amigos Aniló o Eric manda um abraço para todo mundo boa sorte obrigado por poder dividir contigo esse momento fazer esse papo tão bom e que a gente possa ir fazer repetir o seu pedaço até a próxima um abraço um abraço até a próxima também tchau tchau tchau